Não adianta, eu não vou arregar, pode mandar pressão, chamar quem vocês quiserem, pode chamar a Marvel pra cima de mim. E o candidato, Pablo Massal, após o debate realizado pelo Flow, do qual ele foi expulso e teve um membro da sua equipe agredido, fez uma live e dirigindo-se ao Bolsonaro, disse, aspas para ele, Bolsonaro, você podia tomar um jeito e não virar as costas para o povo, você não poderia fazer isso com a gente, a gente defendeu você e você até de conversa com o da Atena essa semana, não faz sentido você fazer um negócio desse. Confira, e se gostar, por favor, dê um joinha, comente, compartilhe e inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Bolsonaro, você podia tomar um jeito e não virar as costas para o povo, você não poderia fazer isso com a gente. A gente defendeu você e você até de conversa com o da Atena essa semana, não faz sentido você fazer um negócio desse. Eu vou vencer todos que estão contra o povo. Eu não estou aliado com o Kassab, você está aliado com o Kassab e o Ricardo Nunes, eu não estou aliado com nenhum desses canalhas comunistas, você está aliado com o Milton Leite, você está aliado com pessoas perigosas nessa cidade, você está aliado com gente que destruiu essa cidade nos últimos 10 anos, você está aliado com o Dória, que é desse governo, com o Rodrigo Garcia, com caras que apoiam o Lula. Não faz sentido você se curvar para esses caras. Governador Tarciso, como que você é um cara correto? está se curvando para um cara que está na máfia das creches, está ligado com todo o vínculo com o PCC nessa cidade. Falar em propaganda é fácil, quero ver me peitar pessoalmente vocês. Isso é uma indignação absurda que eu estou. Você não sabe a potência, o fogo que eu carrego aqui no meu peito. A Tabata está ali só para fazer deputado na próxima eleição, acorda! A Marina está ali com o sonho, a mulher guerreira, mas não tem popularidade, não vai! O Boulos está ali, estava tudo armado para o Boulos. Tudo armado, com o governo federal, todo mundo assinado. Quando eu percebi, eu não ia mexer com isso aqui. Meu sonho não é ser prefeito de São Paulo. Coloca a luz ao contrário aqui, amigo. Está pegando o meu olho, por favor. Meu sonho não é ser prefeito, isso aqui está sendo pesado, mas só tem um cara que aguenta isso, eu te falo. Eu desconheço outra pessoa que consegue remar contra o sistema inteiro. Eu estou te falando, está pesado porque falta a sua ajuda. Se não for o povo contra esses canalhas, nós vamos perder a esperança nesse país. Se o povo virar as costas para mim, significa que nós não temos chances mais. Vai ter que ter uma revolta. Nós não precisamos tocar em armas, nós não precisamos de fazer baixaria. Eu não toquei em ninguém. São mentes fracas, até o marqueteiro, que está ganhando milhões. Ele poderia muito bem. O mesmo marqueteiro do Bolsonaro, para você saber. Conheço o Duda Lima, da campanha do Bolsonaro. Foi derrotado na campanha do Bolsonaro e vai ser derrotado. Sabe por quê? Ele agrediu e foi para cima do integrante da minha equipe por um motivo. Ele foi para cima porque ele não suportou o que eu falei. Porque o marqueteiro desenha, faz o cara falar um monte de asneira, mas não controla as reações emocionais nem do candidato e nem dele mesmo. A partir de amanhã eu vou aumentar a minha escolta, vou aumentar a pressão. Eu só preciso que você me ajuda. Obrigado pela visualização e até o próximo vídeo.